Marina Silva humilha o Brasil no exterior. Em conferência internacional, em palestra fatídica, mentirosa, com dados irreais, Marina Silva expôs o Brasil dizendo que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil. É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. E o que aconteceu com ela? Ela, obviamente, virou piada internacional. Os números são tão irreais que, obviamente, não poderia ter sido tratado de outra forma. Segundo a ONU, aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo sofrem com a fome. Segundo Marina Silva, 120 milhões, ou seja, 20% basicamente estão aqui no Brasil. O que é irreal. Na própria campanha política, tinha o Lula e o Bolsonaro falando que aproximadamente 30 milhões de brasileiros ainda estavam na situação de pobreza extrema, ou seja, sem comida no prato. E só mais um exemplo. Na África, a África inteira, todo o continente africano, segundo a ONU também, mais de 150... Mais não, 150 milhões de pessoas, aproximadamente, não se nutrem o suficiente diariamente. 150 milhões de pessoas na África inteira, um continente. E, mais uma vez, a piada. 120 milhões de brasileiros passam fome no Brasil, segundo Marina Silva. Mas isso não me surpreende. A gente sabe quem é o inspirador. Quem é em quem ela se espelha para fazer esse tipo de afirmação internacionalmente. Se espelha em quem? No Lula. O Lula já assumiu publicamente de que, quando ele vai para o exterior, ele inventa dados, inventa fatos para fazer seus discursos mentirosos. Estou cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Ou seja, Marina, que se inspira em Lula, que é mentiroso, mentirosa se torna. Agora, por que que eles fazem isso? Agora, quando o Lula, enquanto presidente, quando Marina Silva, enquanto ministra do Lula, vão para o exterior e colocam essas mentiras no ar, eles estão dando um ar de que eles são os bonzinhos e eles pegaram um país destruído por pessoas que não cuidam dos pobres, por pessoas que não têm a menor preocupação com a dignidade humana. Mas eles têm. Então é esse tipo de mensagem falsa, obviamente, que eles querem passar. A gente sabe que esse tipo de afirmação é usado pela esquerda, não só do Brasil, mas mundialmente, para que eles usem isso contra os conservadores, contra a direita. E isso, obviamente, não vai resolver nada, porque a gente tem que trabalhar com dados reais, com a verdade e, obviamente, jamais, jamais com mentiras. Mas o mundo da esquerda é isso. É uma farsa do início ao fim. O mais triste de toda essa história é que nenhum dos governos que passaram, assim, vamos pegar de 88 para cá, na redemocratização, conseguiu sanar as questões mais básicas do Brasil. Hoje ainda, em 2023, a gente tem mais da metade da população do Brasil que sequer tem acesso a saneamento básico. Água tratada, coleta de esgoto. E, obviamente, a gente ainda tem milhões de pessoas que estão, sim, na miséria extrema, e que realmente não tem pratos de comida. Mas os números reais já são absurdamente vergonhosos. Não precisam ser inflados. Veja, quando a gente fala que a gente tem aproximadamente 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, pra que eu vou inventar 120 milhões? 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil já é uma vergonha. E isso vem sendo herdado governo após governo. Então, por isso que o populismo é um mal a ser combatido. Quando a gente tem, por exemplo, Bolsonaro, quando ele estava no comando do nosso país, dava a impressão que estava tudo maravilhoso, tudo perfeito. Por quê? Porque escondiam a verdade. Os 30 milhões de brasileiros passando fome também não era um dado a ser combatido como prioridade do governo Bolsonaro. Assim como não foi dos anteriores também. Agora, o populismo de esquerda é o contrário. Eles querem o quanto pior, melhor, pras narrativas dele, pra perpetuação do poder na base da fake news. Agora, o tipo de piada que fizeram com a Marina Silva, só pra gente... Não é possível descontrair com um assunto desse. É triste, é melancólico. Mas o que se rola nas redes sociais aí é... Não, Marina Silva. Na China, tem 1 bilhão e 400 mil pessoas que passam fome também na hora do almoço. Mas rapidamente eles se alimentam e já não têm mais fome. Na hora da janta, 1 bilhão e 600 milhões de chineses estão com fome também. Mas aí eles se alimentam e já saciaram a fome. Ou seja, os grupos internacionais, os líderes internacionais que são de direita, que são baseados em dados e fatos, escutam isso e vão falar assim, vão pensar provavelmente, quando? Quando que o Brasil vai se tornar um país sério? Enfim, comigo não tem populismo, nunca fui populista. Pode contar comigo. Nós estamos juntos pra falar a verdade, trazer fatos, seja ela boa ou seja ela ruim. A gente vai, assim como eu, eu tenho certeza que você que acompanha esse canal também quer que o Brasil se torne um país sério. Por isso que é muito importante pra mim e pra que o nosso pensamento cresça no Brasil, que você curta esse vídeo, comente o que você acha sobre esse fato e obviamente não deixa de se inscrever no canal.